a dizer, ele é meu ajudador, a Sandra, ele é o meu direcionamento, a Andreia, ele é meu amigo, meu ajudador, meu conselheiro, a Lana Fernandes, meu amigo, minha direção de vida, a Lari, dizendo, ele é meu professor, ele é meu amigo, ele é minha direção, perfeito, vocês aí no Facebook, não é o pessoal aí da academia que tá no Facebook conosco, a Nina dizendo, pra mim, ele é o meu companheiro, olha, a Nina Pinto dizendo aqui, pra mim, o meu guia, a Jussara, o Espírito Santo é meu amigo, e meu guia sempre, a Vivi dizendo, ele é meu amor, ele é meu amigo, olha que lindo, o Vitorino dizendo, ele é meu orientador, é a Lisandra, meu melhor amigo, o Espírito Santo, pra mim, ele direciona, ai que maravilha, a Nanda Palmeira, o Espírito Santo é alguma, está sempre à minha disposição, quando preciso, agradecer ele dizendo, o Espírito Santo é consolador, que maravilha, deixa eu ver um pouquinho mais aqui com vocês aqui no Facebook, muito bom, muito bem, gente, que lindo isso, que poderoso, que maravilhoso, é isso, vamos lá, é isso, o Exército Família, ele é meu companheiro, Caína, ele é meu guia, muito bem, Olivia dizendo, o Espírito Santo é meu consolador, meu orientador, muito bem, a Cristiane dizendo, o Espírito Santo é meu discernimento diário, a Simone dizendo, ele é meu guia, a Jaciara dizendo, o Espírito Santo é meu amigo, meu orientador, muito bem, a Dani dizendo, ele é o que me acalma, muito bem, a Eliane Soares dizendo, ele é meu amado, meu guia, a Aliente dizendo, o Espírito Santo é tudo na minha vida, ele é tudo que eu preciso, amém, a Vera Nogueira dizendo, ele é meu instrutor, meu conselheiro, muito bem, olha só, que maravilhoso, que poderoso, que extraordinário, é isso, é isso, veja bem, o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo para mim, quem é o Espírito Santo para você, falar da trindade é um pouco desafiador, quando nós falamos da trindade, precisamos nos sentar, avaliar, precisamos parar, precisamos inclusive respirar, para verificar o que nós vamos colocar, porque a trindade, ela é desafiadora, compreender a trindade é um desafio, e mesmo estudando teologia, mesmo estudando alguns cursos muito bons, mesmo lendo alguns livros, não se conhece o Espírito Santo apenas lendo, não se conhece o Espírito Santo apenas ouvindo falar, não se conhece o Espírito Santo apenas falando sobre ele, lendo sobre ele, conhece-se o Espírito Santo se relacionando com ele, então, nós falamos da terceira pessoa da trindade, como eu disse aqui, falar da trindade é desafiador, e por mais que a gente estude, continuará sendo desafiador, e uma das formas mais claras de nós conhecermos a respeito da trindade, é por exemplo, usar a água, gosto muito desse exemplo, de usar a água, olhar para a água, verificar que é uma mesma água, é o mesmo líquido, mas ele tem três estados, o líquido, o gasoso e o sólido, ok? Então, é uma mesma água, mas nós vemos a mesma água em três estados, estado líquido, estado sólido e estado gasoso, então, se você olha para a trindade, a forma mais clara de nós podermos compreender a trindade, é usando esse exemplo, você verifica que Deus, ele é único, ele é único, mas ele é Deus, ele é Jesus e ele é o Espírito Santo, então, eles são diferentes em funções, mas eles são iguais em essência, ok? São diferentes em funções, mas iguais em essência, então, é o mesmo em três, é o mesmo em três, e são três em um, não é maravilhoso, não é bonito, é incrível, realmente eu gosto muito de falar sobre isso, agora, para muitas pessoas, é simples falar sobre Deus, elas compreendem Deus, veem Deus como Senhor, veem Deus como Pai, veem Deus como Criador, veem Deus como, colocam muitos atributos ao Senhor, a Deus, né? Mas, e quando também vamos diante de Jesus, quando vamos compreender um pouco mais Jesus, que é a segunda pessoa da trindade, então, veem Jesus como o Salvador, veem Jesus como um amigo, veem Jesus como aquele que opera milagres, maravilhas, veem Jesus de várias maneiras, agora, quando nós vamos diante do Espírito Santo e tentamos compreender um pouco mais quem é o Espírito Santo, muitas pessoas têm dificuldade de compreender quem é o Espírito Santo, só que nós precisamos entender que se nós queremos saber, não só a trindade, mas no nosso relacionamento com Deus, precisamos ter relacionamento com a trindade, não somente com o Pai, não somente com o Filho, mas também com o Espírito Santo, nós precisamos ter relacionamento com Deus, precisamos ter relacionamento com Jesus e precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo, só que para algumas pessoas é difícil, principalmente para algumas igrejas, por exemplo, onde reconhecem sim os cinco ministérios, reconhecem sim os donos, mas ainda assim negligenciam um pouco a questão do agir do Espírito Santo, e eu olho para a vida dos discípulos e eu vejo que o próprio Jesus, ele não negligenciou o Espírito Santo, tanto mais que lá em João 14, quando ele se despede dos seus discípulos, ele traz um consolo, um comando que vem em forma de consolo, ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em mim e credes também no Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, e lá no versículo 25 e 26, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, isso vos tenho dito estando ainda convosco, e o versículo 26, ele é taxativo, ele diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, olha só as palavras que Jesus coloca para os seus discípulos, e Jesus colocou para os discípulos naquele dia, e Jesus coloca para nós hoje, enquanto discípulos de Cristo hoje, enquanto seguidores de Cristo hoje, enquanto carregadores da presença hoje, enquanto arca da aliança hoje, porque hoje nós somos a arca, carregamos a presença do Senhor hoje, então Jesus diz assim, olha, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, veja bem, Jesus sai de cena para que o Espírito Santo venha e opere de uma forma poderosa, e quando nós vamos lá em Atos, você começa a perceber, no capítulo 1, capítulo 2, você começa a perceber que os discípulos, eles já andavam com Jesus, os discípulos, eles já foram discipulados por Jesus, os discípulos, eles já foram instruídos por Jesus, os discípulos, eles já viram muitos milagres acontecerem, né, diante de Jesus, eles tinham muitos testemunhos, mas ainda assim, antes deles serem enviados, a continuarem aquilo que Jesus começou com eles, Jesus, ele olha para os discípulos, ele diz assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, lá no capítulo 1 de Atos, no versículo 8, Jesus diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, ou seja, recebereis o revestimento, e talvez você seja parte de uma igreja que talvez é tradicional, que talvez não foca muito a questão do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, mas é importante você compreender que isso não muda a existência dele, falando você do Espírito Santo ou não, ele é real, ele existe, o Espírito Santo é uma pessoa, ouvindo ou não do Espírito Santo, isso não muda a presença ou a existência dele, ele é uma pessoa, repito, conhecendo você ou não, a sua ação, ou sentindo, tendo as marcas do Espírito Santo na sua vida, ele é real, ele existe, ele se move o tempo todo, então ele está ali, ok? Ele está ali, então é importante que nós possamos nos permitir, e não é uma questão somente litúrgica, eu não estou a falar da minha placa ou da sua placa, eu estou a falar de Bíblia, eu estou a falar de Bíblia, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e você precisa ter relacionamento com o Espírito Santo, do mesmo jeito que você busca ter relacionamento com Deus e com Jesus, o Espírito Santo é parte da trindade, o Espírito Santo quer te conhecer, quer se relacionar com você, ou melhor, ele já te conhece, até porque ele já intercede por você, independentemente de você conhecê-lo, entendê-lo, conhecê-lo, ouvi-lo, estar com ele, dar muita atenção, dar mais atenção a ele ou não, ele é real, ele existe, ele é uma pessoa, muitas pessoas imaginam o Espírito Santo como uma energia positiva, não, o Espírito Santo não é só uma energia positiva, o Espírito Santo é muito mais do que uma energia positiva, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é real, o Espírito Santo é de verdade, Jesus testemunhou a respeito do Espírito Santo, e Jesus disse assim, eu vou, mas fiquem tranquilos, porque aquele que será enviado pelo meu Pai em meu nome, diz aqui em João 14, versículo 26, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, ou seja, o Espírito Santo é o mestre, se Jesus disse que ele vai nos ensinar todas as coisas, então, o Espírito Santo, muito mais do que tudo que nós pensamos ou imaginamos, muito mais do que o que nós já falamos aqui nos comentários, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, o Espírito Santo, ele é o mestre que nos ensina todas as coisas, então, muitas vezes, tem coisas que talvez nós não sabemos, porque não estamos a ouvir o Espírito Santo, tem coisas que nós não entendemos, porque não estamos a ouvir o Espírito Santo, tem caminhos que nós não estamos a conseguir entrar, ou passar, ou desafios que nós estamos a conseguir vencer, porque não estamos a ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o mestre, o que o mestre faz? O mestre ensina, e é isso que Jesus disse assim, olha, ele vos ensinará, Jesus não disse que ele vos ensinará algumas coisas, Jesus não disse que ele vos ensinará alguns detalhes, alguns atalhos, Jesus não disse que o Espírito Santo vos ensinará, não, Jesus disse assim, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, quer ser instruída, quer ser instruído, aprenda com o Espírito Santo, porque ele é mestre, ele ensina, ele instrui, você quer ter sabedoria do alto, escute o Espírito Santo, você quer ouvir o que ninguém ainda ouviu, escute o Espírito Santo, você quer compreender o que ninguém ainda compreendeu, escute o Espírito Santo, você quer se mover numa dinâmica que ninguém ainda se moveu, escute o Espírito Santo, porque é ele que nos ensinará todas as coisas, e olha o que Jesus também diz, e nos fará lembrar de tudo que ele tem dito, muitas vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus nas nossas vidas, muitas vezes nós nos esquecemos dos comandos divinos nas nossas vidas, muitas vezes nós nos esquecemos da ação de Cristo nas nossas vidas, muitas vezes nos esquecemos do poder divino, quando você se esquecer sobre algo extremamente importante na sua vida e na sua caminhada, chame o Espírito Santo para te lembrar, quando você precisar talvez trazer alguma memória, alguma coisa que foi apagada, quem sabe na tua mente, o Espírito Santo traz revelações frescas, coloque aí nos comentários, coloque ali, diga, restegue, receberei revelações frescas, coloque ali, restegue, quero receber revelações frescas, coloque ali, restegue, preciso receber revelações frescas, preciso receber revelações frescas, que vem do quê? Do próprio Espírito Santo, então o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo, ele fala, ok? Porque quando Jesus diz assim, ele vos ensinará, o mestre ensina, o mestre instrui, o mestre mostra, o mestre revela, o mestre não deixa dúvidas, então ele é uma pessoa, ele fala e ele também ouve, não é? Ele ouve, olha que interessante, veja comigo lá, em João capítulo 15, João, a carta de João fala muito sobre o Espírito Santo, se você inclusive não sabe qual livro bíblico começar a estudar, este mês de fevereiro, por favor eu quero te dar uma dica, estude João, estude o Evangelho segundo João, estude o que João coloca, estude, também é correto aplicar, estude o Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo João, também é correto, mas estude João, ok? Você verifica aqui, no versículo 26, do capítulo 15 de João, diz assim a palavra do Senhor, quando porém, Jesus diz, vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade, tá? Ele, o Espírito da Verdade, que dele procede, veja bem, o Espírito da Verdade, que do Pai procede, ok? Esse dará testemunho de mim, veja, o Espírito Santo, testemunha, a respeito de Cristo, ou seja, focaliza, enfatiza, fortalece, deixa mais claro ainda, tudo aquilo que vem do próprio Cristo, tudo aquilo que é resultado do poder de Cristo e Jesus, tá? E Jesus continua dizendo assim, e vós também testemunhares, porque estás comigo desde o princípio, vocês vão testemunhar, aquilo que o Espírito testemunhar, para vocês a meu respeito, vocês também irão testemunhar, isso é extremamente importante, extremamente importante, guarde isso que eu vou te dizer agora, você precisa de revelações frescas, e não busque em terceiros, não busque em outros canais, busque no Espírito Santo, relacione-se com o Espírito Santo, olhe o Espírito Santo nos olhos, deixe o Espírito Santo olhar para você, tá? Eu já disse no começo, que ele é parte da trindade, ele é a terceira pessoa da trindade, ele tem uma função diferente de Jesus e do Pai, mas ao mesmo tempo, ele tem uma função importante também, porque quando nós falamos da trindade, não existe hierarquia, alguém maior do que o outro, não, eles são diferentes e iguais ao mesmo tempo, são diferentes em funções, mas iguais em essência, então cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, não existe um maior do que o outro, não existe, não, Deus é maior do que Jesus, e Jesus é maior do que o Espírito Santo, não, não existe essa classificação, cada um, cada um, cada um, aleluia, cada um é igualmente, é importante, cada um é igualmente necessário, e cada um é igualmente, é único, deve ser único para nós, para que possamos então desenvolver, esse relacionamento íntimo, conheça o Espírito Santo, ouça o Espírito Santo, ele fala, escute o Espírito Santo, eu me lembro, de algumas duas semanas atrás, eu saí do quarto, então eu olhei o Daniel rapidinho, saí, fui para a sala, para ter um tempo de oração, de leitura, e aí, o Espírito Santo falou muito claro para mim, o Daniel vai cair da cama, naquela posição que ele está, mas aí eu olhei, eu pensei, não, não, deve ser coisa da minha cabeça, eu fiquei na sala, de repente, eu ouvi uma, eu disse, meu Deus, meu Deus, aí eu nem sabia, se eu primeiro corria, ou se eu primeiro já chorava, ou se eu me arrependia, ficava de joelho, porque o Espírito Santo me avisou, mas eu não dei ouvidos, eu não dei ouvidos, escute, o Espírito Santo fala, tem coisas que você precisa parar, de achar que é coisa da tua cabeça, eu não sei o que o Espírito Santo tem falado, pare de negligenciar o Espírito Santo, não negligencie o Espírito Santo, ele fala mesmo, e ele fala o que você precisa saber, o Espírito Santo fala o que você ainda não sabe, o Espírito Santo fala, não somente sobre o nosso passado, ou sobre o nosso presente, o Espírito Santo também fala, com relação ao nosso futuro, é isso mesmo, alguns minutos depois, aquilo ia acontecer, e eu não sabia, eu pensei o que, é coisa da minha cabeça, então esse é um caso, em que o Espírito Santo me falou, eu pensei, não, é coisa da minha cabeça, perdeste a oportunidade, desde o momento que o Espírito Santo te fala, você não escuta, perdeste a oportunidade, as vezes o Espírito Santo fala assim, não entre nesse lugar, não vá neste evento, não saia de casa agora, não vá, não faça aquilo, não aceite esta proposta, não aceite este dinheiro, não aceite esta ajuda, não vá naquele ambiente, não se posicione desta maneira, não fale isso, não faça isso, o que nós fazemos? Ignoramos o Espírito Santo de Deus, depois o que nós fazemos? O que nós fazemos? Nós quebramos a cara, nós quebramos a cara, nós nos arrependemos, porque o Espírito Santo falou, e nós não ouvimos, não demos crédito, e quando se fala de mulheres, é pior ainda, porque as vezes nós pensamos, por quê? Que é o nosso sexto sentido, não confunda, o Espírito Santo, com o teu sexto sentido, é claro que as vezes, o sexto sentido, será muito assertivo, em algumas coisas, mas o Espírito Santo, é o Espírito Santo, sexto sentido, é sexto sentido, ok? Então não confunda, o Espírito Santo se move, e fala o tempo todo, independentemente, se o teu sexto sentido, está aguçado ou não, viu mulher? Ok? Então os homens também, as vezes pensam, é questão da minha cabeça, é coisa da minha cabeça, eu que estou a viajar, eu que estou a pensar demais, não, é muita razão envolvida, não, o Espírito Santo, é o Espírito Santo, a razão, é a razão, não vamos confundir as coisas, vamos ouvir o Espírito Santo, e tanto a razão, quanto o sexto sentido, estarão alinhados, na voz do Espírito Santo, isso é muito importante, então esse é um dos testemunhos meus, onde o Espírito Santo me falou, eu negligenciei a voz do Espírito Santo, a Bíblia fala, não estiguais o Espírito, não entristeça o Espírito, ele é uma pessoa, ele realmente fica triste, ele realmente fica triste, porque principalmente, quando você não o ouve, principalmente, quando você não desenvolve relacionamento com ele, então esse foi o exemplo de uma desobediência ao Espírito Santo, e tem um outro, de obediência ao Espírito Santo, esses dias, também eu estava deitada, na cama, dormindo, as crianças estavam a dormir, do outro lado, eu e o amor também deitado, o amor já estava a dormir, e eu estava aqui, a viajar, nos meus pensamentos, e de repente, aquela voz, sabe, ele grita baixinho, o Espírito Santo, grita baixinho, guarde isto, é uma pessoa que fala, é uma pessoa que ouve, ele grita baixinho, ele chegou, e ele disse assim, aquela porta, uma das portas aqui de casa, aquela porta está aberta, eu dormindo, pensei, não, porque eu sou um pouco, um pouco chata, com esse negócio de portas abertas, janelas, então às vezes, mesmo quando já está fechada, eu vou lá, verifico de novo e de novo, e naquele dia, por acaso, eu não fiz isso, não fiz isso, mas aí fui deitar, inclusive até achando e pensando, que o amor tinha já, fechado as portas, então, eu me deitei, de repente, veio novamente, e geralmente, ele fala mais de uma vez, às vezes, ele dá sinais, ele traz, ele comprova, ele traz confirmação, ele é muito paciente, o Espírito Santo, é realmente muito paciente, é realmente muito sensível, e ele falou outra vez, aquela porta, está aberta, aí eu pensei, bom, se eu me levantar, e verificar, não vou perder nada, então tudo bem, é melhor eu confirmar, que foi coisa da minha cabeça, do que perder a oportunidade, de obedecer ao Espírito Santo, então, me levantei, fui lá, eu puxei a porta, gente, a porta estava realmente aberta, realmente aberta, na hora, fiquei toda arrepiada, na hora, movida por um sentimento de temor, e muita gratidão, não tem coisa melhor, do que saber, que o Espírito Santo de Deus, se move na tua casa, e ele se preocupa, com a tua segurança, com a segurança da tua casa, nós estamos em um mundo, tão agressivo, onde nós precisamos, realmente, ouvir o Espírito Santo, 24 horas por dia, fechei a porta, verifiquei as outras, olhei as janelas, agradeci, agradeci ao Espírito Santo, e ali, fui me deitar, em paz, porque, obedeci, o Espírito Santo, nós precisamos, obedecer, o Espírito Santo, ele é real, e eu oro a Deus, que a tua casa, seja, a casa da presença, que a tua casa, seja um ambiente, onde o Espírito Santo, se move, que a tua casa, seja um ambiente, onde o Espírito Santo, tem liberdade, então, ele é uma pessoa, ele fala, e ele ouve, ok, é por isso, que ele é o conselheiro, ele é o conselheiro, se você conhece, alguém que te aconselha, você sabe, que essa pessoa, antes de falar qualquer coisa, faz o que? Ouve, né? Te escuta, te escuta, ouve, comece a entender, essa dinâmica, comece a entender, comece a se perguntar, por que a Bíblia diz, que o Espírito Santo, é conselheiro? Por que a Bíblia diz, que o Espírito Santo, é conselheiro? Isso é extremamente importante, por que a Bíblia diz, que o Espírito Santo, é conselheiro? Não negligenci o Espírito Santo, eu não sei onde você deixou, o Espírito Santo, não sei se você deixou ele, na bagunça, eu não sei quem tem te aconselhado, mas guarde isso, que eu vou te dizer, e é muito forte, quando você não escuta, o Espírito Santo, alguém você está ouvindo, então provavelmente, se você não está ouvindo, o Espírito Santo, você está ouvindo aquele, o cano, você está ouvindo aquele, da voz contrária, você está ouvindo aquele, da direção contrária, você está ouvindo aquele, que grita, aquele que agride, inclusive, aquele que é mal educado, você está ouvindo, a voz de Satanás, muitas vezes, ele não vem com dois chifres, todo feio, ardendo em fogo, como se estivesse, desembarcado direto, do inferno, não, ele vem de maneira tranquila, de forma sutil, você pensando, você achando, que é o que? Que é a voz de Deus, quando na verdade, não é a voz de Deus, quando o Espírito Santo fala, você sabe, é diferente, principalmente, quando você tem, intimidade com ele, então, tenha intimidade com Deus, escute o Espírito Santo, conheça Jesus, e se relaciona, de forma íntima, de forma profunda, com Deus, com Jesus, e com o Espírito Santo, ok? Eles são, eles são, iguais em essência, diferentes em funções, então, você vai receber, igualmente, uma porção, que vem da função, de cada um deles, na sua vida, conheça, o Espírito Santo, fale, com o Espírito Santo, peça perdão, inclusive, se você tem, negligenciado, o Espírito Santo, comece, a se esvaziar, de todos os, conselhos, que não venha da fonte, o conselheiro, é o Espírito Santo, não escute o diabo, o conselheiro, é o Espírito Santo, e pessoas, que são, aconselhadas, pelo Espírito Santo, elas são fortes, pessoas, que são aconselhadas, pelo Espírito Santo, não ficam, confusas, pessoas, que são aconselhadas, pelo Espírito Santo, não se perdem, pessoas, que são aconselhadas, que escutam, o Espírito Santo, conseguem, andar, no centro, da vontade de Deus, essa aqui, é boa, perfeita, e agradável, então, volte, para o joelho, volte, fale com o Espírito Santo, em oração, fale com o Espírito Santo, de olho fechado, de olho aberto, conheça, e fala, Espírito Santo, eu quero te conhecer, Espírito Santo, eu quero te conhecer, Espírito Santo, me ensina, Espírito Santo, me revela, o Espírito Santo, ele fala, ele sabe, o que você, não sabe, ele conhece, o que você, ainda não entendeu, ele quer te mostrar, o que você, ainda não viu, o Espírito Santo, é potente, o Espírito Santo, é real, o Espírito Santo, é de verdade, então, neste primeiro, vídeo, Nesse primeiro ao vivo, nessa nossa primeira reflexão ali com o teu caderno, com a tua caneta, com a tua bíblia, nós teremos mais quatro vídeos nessa série Amigos do Espírito Santo, Amigas do Espírito Santo, nós teremos uma série de mais quatro vídeos contando com este, este foi o primeiro, amanhã estaremos juntos outra vez falando do Espírito Santo, e hoje falamos sobre intimidade e amanhã vamos falar sobre a sensibilidade dele, como ele se move e como nós podemos praticar, praticar a escuta ativa com relação ao Espírito Santo, como nós podemos desenvolver essa sensibilidade gerada pelo Espírito Santo, ao ponto de sermos pessoas que escutam, pessoas que não duvidam, pessoas que dão as boas vingas todos os dias para o Espírito Santo e falam assim, pode entrar Espírito Santo, se move e se move nesse ambiente, que a tua casa seja um ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade para estar, onde o Espírito Santo tem liberdade para falar, para falar com você marido, para falar com você esposa, para falar com você mulher, para falar com você homem, para falar com você moça, para falar com você pai, para falar com você mãe, para falar com você criança, você filho, você jovem, adolescente, que a tua casa seja um lugar da presença, que a tua casa seja um lugar da visitação, que a tua casa seja um ambiente onde o Espírito Santo, ele chega e simplesmente a atmosfera fica tomada de tão real que é o Espírito Santo na tua casa, que a tua casa não seja uma casa com um ambiente pesado, com um ambiente triste, com um ambiente pessimista, com um ambiente sem nada a ver, mas que seja um lugar, um ambiente onde a presença do Espírito Santo é notável, a presença do Espírito Santo é notável, que a tua casa seja como um oásis, um oásis onde as pessoas vêm buscar a presença do próprio Cristo e chegam e falam, meu Deus, eu fui naquele lugar, eu fui naquela casa, eu fui naquele ambiente e eu recebi do Espírito Santo, eu recebi o toque do Espírito Santo e nós vamos falar aqui sobre muitas coisas pontuais, guarde tudo, caminhe comigo nessa série, se você ainda não segue as páginas, tanto aqui no Instagram, é RC Academia da Mulher ou no Facebook, é RC Academia da Mulher, ou lá nas outras páginas, no YouTube, não sei, mas caminhe conosco, porque esta semana nós vamos falar do Espírito Santo, vamos falar do Espírito Santo e esteja com teu caderno, com a tua caneta, para ensinar na tua casa, é importante que tenha um lugar na mesa para o Espírito Santo na tua casa, na tua família, antes de quando vocês vão servir a comida, quando vocês vão deitar nos quartos, olha que interessante, o Espírito Santo entrou no quarto, antes de deitar e disse assim, olha, vai lá naquela porta, me dê uma dica, o Espírito Santo tem dicas, o Espírito Santo tem sinais e mais uma vez guarde isso, ele grita baixinho, ele grita baixinho e ele quer gritar ao teu coração comandos especiais sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus negócios, sobre os teus filhos, sobre o teu marido, sobre o teu noivo, sobre a tua noiva, sobre a tua esposa, ele quer gritar, então nós precisamos nos levantar e ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para nos revelar, o próprio Jesus testemunhou, tirou o tempo para testemunhar a respeito do Espírito, então nós não podemos negligenciar o Espírito Santo, ele quer ter um tempo conosco, tempo de intimidade, tempo de intimidade, que você tenha intimidade, Espírito Santo, o 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 Espírito Santo, você que ainda talvez não tenha desejado, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba, dê as boas-vindas a Ele, diga ao Espírito Santo eu te recebo, diga ao Espírito Santo ande no nosso meio, diga ao Espírito Santo tome posse, tome liberdade no meu coração, na minha mente, na minha casa, na minha família, diga ao Espírito Santo maravilhoso, Espírito Santo meu amigo, Espírito Santo meu mestre, Espírito Santo meu Senhor, Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, o próprio Jesus se preocupou em que nós tivéssemos o Espírito Santo, não negligencie o Espírito Santo, não deixe o Espírito Santo na tua bagunça, na tua correria, ei! Não deixe o Espírito Santo, não deixe o Espírito Santo, não deixe o Espírito Santo,